E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vou ver, Caíram, deixa só a gente ver o vencedor aí, eu já vou ver isso aí que você mandou. CACACAUZIN CSGON.NET, cupom SONHO 40% de bônus no seu depósito. Vamos depositar para ele aqui 100 dólares. 100 dólares vai virar 140 e a gente vai tentar fazer a boa. A gente vai tentar um Profit aqui, não vai ser tão fácil. Uma faca Lory. Ferro. Fé. Apenas Fé. Nossa Senhora! Caralho, mas tá beitando muito, véi. Tá beitando muito. 0.68 no bônus ainda. O ideal para a gente fazer um Profit legal seria pagar nesses tiros agora. E aí a faca vai ter vindo apenas com... Paga! Apenas com o bônus! Apenas com o bônus! Apenas com o bônus! Vamos! A gente depositou 100 dólares para ele. Estamos saindo com a faca de 150 e ainda tem 111 dólares de saldo. TSGOL.NET CUPOM SONHO 40% de bônus no seu depósito. Aqui o Profit aqui. Chama, clã. Agora, a gente já tá no lucro de 48 dólares. Tá legal demais. Eu vou tentar uma luva amarela para ele. Eu vou tentar uma luvinha amarela. Mas antes, vamos esquipar uns Red. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Vamos até... Até sem dó eu esquipando Red aqui, vai. Pode ser dois Grimm seguidos, Saulão. Acho difícil, acho difícil. Vamos esquipar uns Redzinho. Saulo, vai pagar. Não vai, não vai pagar não, pô. Vamos esquipar Red, vamos esquipar Red. Ai, é tão bom Profitar na conta de inscrito, né, velho? Ainda mais quando a gente pega uns itens top, assim. Pô. Confia, Salão, que vai pagar sim. Não, vai pagar a luva. Hypetrain pra pagar. Bora. Esse skip Red é mais pra dar uma acalmada no coração. Sim, sim. Mas se quiser pagar também, não tem importância, né, clã? Sendo bem sincero. Um itenzinho de 50 reais a mais pra ele. Ruim não tá, né? Ruim não tá. Vocês acham que é mais jogo abrir 5 caixa Covert pra ele e garantir? Ou ir atrás da luva? A gente já tá no lucro, né? 5 caixa Covert? O chat tá dividido. Bastante gente falando luva, bastante gente falando caixa Covert. Vai na luva, já deu Profit mesmo? Mano, a gente tá esquipando bastante Red, ó. A gente já tá chegando nos 100 skip Reds. Calma aí, na hora que chegar em 101 ali, a gente vai decidir se a gente vai na caixa Covert ou se a gente vai na luva. Pronto. Pronto. Saulão, tô sem skin porque tirei pro meu casamento. Se puder pegar um inventário com essa grana, eu vou ficar muito feliz. Ó, Cleio, ele falou, acabou de falar que ele vendeu as skins dele porque ele vai casar. Então vamos fazer a good aqui, vamos ganhar 5 skins pra ele. 5 caixa Covert, o lucro já tá garantidaço. A 5 caixa Covert é só pra... Ah, fio Injector. Olha o provébile dessa fio Injector. Se a gente tivesse ido na luva, a gente ia ter pego a luva na primeira tentativa. Mas tá bom que a fio Injector vale mais ou menos o preço da luva. Só que aí a gente teria também saldo pra buscar mais coisa. AK, Glock, M4, Desert. E eu acho que a USP agora vai vir. Tá bom, tá bom, tá bom. Sem dar não, a USP não vai vir. Então vamos pegar uma Alp pra ele. Vamos pegar uma Alpezinha pra ele aqui naquele jeitão. Pode ser essa Alp Mortis. Mano, a gente depositou 100 dólares pra ele. Pegamos uma faca de 150, uma AK de 93, uma Glock, uma M4, uma Desert e uma Alp. Tem as caixas grátis que dá pra gente ir atrás de uma USP nelas. Observação, sorteio gratuito pra todo mundo que tá aqui no chat. Twitch.tv barra Saulo. Lives todos os dias. Se vier uma USP aqui, eu pego, velho. Tá. 2,48. Tem uma caixa que é a caixa de USP. Quanto que ela tá custando? Mano, só a faca que a gente ganhou pra ele vale 865 reais. A Alp, mais 50 conto. A M4, mais 26. E ainda falta chegar a Fio Injector, que é mais uns 500 reais. A Glock, que é mais uns 30 conto. A Desert, que é mais uns 80, 90 reais. Pô, a Glock chegou aqui, ó. 25 reais. Se ele vender essas caixas, ele compra uma luva fácil. Mano, falar pra você, ó. Uma dicasinha, Chacal. As caixas subiram de preço, viu? Por causa do CS2. A tendência é, daqui a algumas semanas, as caixas droparem de preço. As caixas subiram muito. Por exemplo, essa daqui foi de 5 reais pra 9. Então, talvez, agora seja um pico interessante pra você realizar a venda. Que a tendência é normalizar depois. Agora, também, tudo é questão de... Pô, Saulinho, eu tô de boa, não preciso vender as caixas. Guarda elas. 500... Mano, olha esse profite, véi. 5, 5, 1, 12, 80, 25, 26, 46, 8, 65. 1.605 reais. 317 dólares. Paca, Alp, M4, Glock, Desert, USP, AK. O principal do inventário, a gente ganhou pra ele. Parabéns, irmão. Então, guys, csgo.net. Cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito.